Oitava edição do festival Corro de Roda Zumbi Olinda Coco de Ubingada, joia da casa, anfitrião da festa. O Coco de Ubingada nasce no século passado na aldeia de Paratybe com os mestres João Amâncio e Zé Daora, nossos bisavós. Após a morte desses mestres, durante 30 anos o tambor fica calado. E nossos pais, mestre Quinho Caetés e mãe Beste de Oxum, resgatam a brincadeira do coco e trazem para Olinda, onde se consolida, por 25 anos consecutivos, a sambada de coco do Guadalupe todo primeiro sábado do mês. O Coco de Ubingada já percorreu várias cidades do Brasil e do mundo e consolida há 8 anos o festival Corro de Roda Zumbi Olinda, recebendo toda a diversidade da cultura popular pernambucana. O Coco de Ubingada luta pela democratização da comunicação no nosso país. Cabeça de Rádio é uma atitude e uma denúncia pela invisibilidade que a grande mídia trata a nossa música. Por que a nossa música não toca na rádio? É Cabeça de Rádio. Posso parar? É a Cabeça de Rádio. É a Cabeça de Rádio. É a Cabeça de Rádio. Cabeça de Rádio. E com vocês, Coco de Ubingada. Cabeça de Rádio. Oitavo festival Corro de Roda Zumbi Olinda. Cabeça de Rádio. Cabeça de Rádio. Cabeça de Rádio. Digo o nome desse Pouco. Digo o nome desse Pouco. É o Pouco de Ubingada. Diga lá que Pouco é ele. É o Pouco de Ubingada. O Adalopeida é um terreiro. É o terreiro da Ubingada. E mãe Beth de Oxum Vem trazer dessa santada Vem cá lá, que foco é ele É o povo de um brigada Vem cá lá, que foco é ele É o povo de um brigada Quando eu vou no nome desse povo Quando eu vou no nome desse povo É o povo de um brigada Vem cá lá, que foco é ele É o povo de um brigada O Guadalupe também tem A boteca de mãe preta O Carine e o Chorão O Pereirão e o Barão Vem cá lá, que foco é ele É o povo de um brigada Vem cá lá, que foco é ele É o povo de um brigada Quando eu vou no nome desse povo Quando eu vou no nome desse povo É o povo de um brigada Vem cá lá, que foco é ele É o povo de um brigada No terreiro da brigada Vem cá lá, que foco é ele 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 É o povo de um brigada Diga lá que coco é É o coco de um brigada Quando eu dou nome desse coco, quando eu dou nome desse coco É o coco de um brigada Diga lá que coco é É o coco de um brigada O analove talvez tem A boneca de mãe preta Carini e o chorão Pereirão e o barão Diga lá que coco é É o coco de um brigada Diga lá que coco é É o coco de um brigada Quando eu dou nome desse coco, quando eu dou nome desse coco É o coco de um brigada Diga lá que coco é É o coco de um brigada No Guadalupe também tem A boneca de mãe preta Carini e o chorão Pereirão e o barão Diga lá que coco é É o coco de um brigada Quando eu dou nome desse coco, quando eu dou nome desse coco É o coco de um brigada No Guadalupe é um terreiro, é o terreiro da oficada Irmã, em vez de Niochon, vem trazendo essa sambada Diga lá que oficada Não me decigou contigo, não me decigou Diga lá que oficada No terreiro da oficada, vem corpo de um bigadinha Vem trazendo e alodê, o chaguinha, mairina, e Diga lá que oficada É o povo de oficada Não me decigou contigo, não me decigou É o povo de oficada Diga lá que oficada É o povo de oficada No Guadalupe também tem a boneca de mãe preta Cariri, o chorão Pereirão e o varão Diga lá que oficada É o povo de oficada Não me decigou contigo, não me decigou É o povo de oficada Diga lá que oficada É o povo de oficada No Guadalupe também tem a boneca de mãe preta Cariri, o chorão Pereirão e o varão Diga lá que oficada É o povo de oficada Diga lá que oficada É o povo de oficada No Guadalupe também tem a boneca de mãe preta Cariri, o chorão Pereirão e o varão Diga lá que oficada É o povo de oficada Diga lá que oficada É o povo de oficada Vem chegar Dono Samba vem raiando A um bigada vazando A Jurema consagrando Diga lá que oficada É o povo de oficada Diga lá que oficada É o povo de oficada Me decigou contigo, não me decigou É o povo de oficada Diga lá que oficada É o povo de oficada Um bigada pra lá Um bigada pra cá Um bigada pra lá 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 Um bigada pra cá As ruas precisam ser ocupadas, as praças precisam ser ocupadas, os becos precisam ser ocupados, os teatros precisam ser ocupados, com a cultura, qualquer cultura alimenta nossa alma. Nós somos o corpo de um picada, do Guadalupe, Olinda, Pernambuco. Nossa música, ela ativa processos emergentes. Nossa música, tá conectada com nossa realidade social. Nossa música ressignifica nossos territórios. É cabeça de rádio. É cabeça de rádio. É cabeça de rádio. Por que nossa música não toca na rádio? É cabeça de rádio. Cadê a rádio das mulheres? É cabeça de rádio. Cadê a rádio do povo preto? É cabeça de rádio. Cadê a rádio do povo indígena? É cabeça de rádio. Cadê a rádio da cultura? É cabeça de rádio. É cabeça de rádio É cabeça de rádio É cabeça de rádio Porque nossa música não toca na rádio É cabeça de rádio É cabeça de rádio É cabeça de rádio Riva! Riva! É cabeça de rádio Coqueiro é de cocô santo Faz o prato que se come Mata a fome, mata a sede Dá som pra amarrar a rede Coqueiro é de cocô santo Coqueiro é de cocô santo Coqueiro é de cocô santo Faz a caça, faz a cama Faz o fogo, faz a chama Coqueiro é de cocô santo Coqueiro é de cocô santo Coqueiro é de cocô santo Faz o prato que se come Mata a fome, mata a sede Dá som pra amarrar a rede Coqueiro é de cocô santo 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 Faz a caça, faz a cama Faz o fogo, faz a chama Coqueiro é de cocô santo 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 Das fibras se faz o manto, plantamos pro todo canto Coqueiro é de coco santo, coqueiro de coco santo Coqueiro é de coco santo, coqueiro de coco santo Coqueiro é de coco santo, coqueiro de coco santo Salve as matas sagradas, ô queiro, ô Salve a biodiversidade Coqueiro de coco santo Calmes C Bernie Pr Awé attempting tramit five Vai jogando Em todos Si Por 100 Attrava Eu sou um papado Eu sou um papado Eu sou um papado Eu sou um papado Mas que esse festival Traz toda a força Toda a resistência Toda a resiliência Dessas mulheres Essas minhas filhas aqui Dêem nessas mulheres Referência Viva as mulheres palmarinas Segura, fora Viva dona Selva do Corpo Viva dona Lia de Itamaracá Viva dona Rosa Soares Viva mãe Belé Mãe Vanísia Onde chegou a mãe Lúcia De olhar Todas as mulheres negras Mãe Denise Botelho Todas elas Dessas aviças E alonixás Mais velhas Mulheres importantes Na luta Agora mais do que nunca São as mulheres Negras, indígenas Mariféricas E vai dar toda a mudança Nesse país Viva Oi 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 O piaba em cima, o piaba em cima, o piaba em baixo 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 O piaba em baixo, 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 o piaba em baixo Capim de alagado, de alagado é que o peixe ele come, o sabiá tem um pico dourado Xô, xô, meu sabiá, xô, xô, meu sabiá Xô, xô, meu sabiá, xô, xô, meu sabiá Xô, 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 meu sabiá Xô, xô, meu sabiá, xô, xô, meu sabiá Xô, xô, meu sabiá, xô, meu sabiá Mas o meu sabiá tem um pico dourado Capim que ele come, capim de alagado De alagado é que o peixe ele come, o sabiá tem um pico dourado Meu Sabiá tem um bico dourado, capim que ele come, capim de alagado De alagado é primeiro que ele come, Sabiá tem um bico dourado O meu Sabiá tem um bico dourado, capim que ele come, capim de alagado De alagado é primeiro que ele come, Sabiá tem um bico dourado O meu Sabiá tem um bico dourado, capim que ele come, capim de alagado De alagado é primeiro que ele come, Sabiá tem um bico dourado Xô, xô, meu Sabiá Xô, xô, meu Sabiá Xô, xô, meu Sabiá Mas o meu Sabiá tem um bico dourado, capim que ele come, capim de alagado De alagado é primeiro que ele come, Sabiá tem um bico dourado Xô, xô, meu Sabiá Xô, xô, meu Sabiá Xô, xô, meu Sabiá Xô, xô, meu Sabiá Mas o meu Sabiá tem um bico dourado, capim que ele come, capim de alagado De alagado é primeiro que ele come, Sabiá tem um bico dourado Tchô, tchô, meu sabiá Tchô, 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 tchô Tchô, 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 tchô Quem tem medo não vai lá Tchô, 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 tchô Menina se quer e vamos Tchô, tchô, tchô Eu vou te passar no rio Tchô, tchô, tchô Do lado meu te passar Tchô, tchô, tchô Não sinto calor nem frio Tchô, 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 tchô A mulher de Mané Amaro mora do lado do pote Deixou de dançar pagode por esse mesmo Deixou levar o meu amor e deixaram nos O Leite Mané Amaro variano carregou Ô amaro, ô amaro 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 Quem imagina cria medo Tô amaro, amaro Quem tem medo não vai lá Tô amaro, amaro Menina se quer e vamo Tô amaro, amaro Eu vou te passar no rio Tô amaro, amaro Tô lá do peito praça Tô amaro, amaro Não sinto calor nem frio Tô amaro, amaro A mulher de Mané é amaro, moradora, tudo pode Deixa de dançar, pagode, fornecimento, deixa É para o meu amor, vem deixar o... A brula de Mané é amaro, o mariano carregou Tô amaro, amaro Viva! Tô amaro, amaro Segura! Tô amaro, amaro Tô amaro, amaro Salve todos os amaros Salve todos os amarildos Cadê o Marildo? Alê Marielle, quem mandou matar Marielle? As mulheres nasceram para ser amadas As mulheres nasceram para serem respeitadas As mulheres não nasceram para serem violentadas Para serem esconcadas Para serem estupradas E nem assassinadas Abaixa o feminicídio, pô! A gente quer agradecer aqui A lei Aldir Blanc A lei Aldir Blanc, uma lei importante Uma lei que teve várias mãos dos deputados federais Principalmente da cultura Que funcionaram, né? A lei Benidita da Silva Jandira Feghali, que foi relator e quem criou a lei Mas vários deputados incorporaram Os secretários de cultura dos estados Dos municípios Os conselhos de cultura dos estados e dos municípios Toda a cadeia produtiva da cultura Foi mobilizada Para que essa lei Pudesse ser implementada Uma lei de emergência cultural Agora na pandemia Vida longa A lei Aldir Blanc Que ela seja perene Obrigado ao governo do estado de Pernambuco Secretaria de Cultura Porto de Cultura Corpo de Obrigada Alícia Lodeia Afonso Oliveira Todos vocês aqui, galera Muito obrigada Muito axé Paulinha de Regô Também aqui Uma parceria aqui Com Dona Lindu Reba! Nós somos um terreiro de matriz africana O Iléas é o Xuncare Esse coco, ele tem mais de 100 anos Ele veio dos bisavós Dos tataravós Dessas meninas Desses meus filhos Veio do bisavô do rasta Aqui, ó Mestre Quinho Caetês Mestre Quinho Caetês Ele é o mestre desse coco Foi do pai, do avô, do bisavô Porque esse brinquedo se aprende em casa Nos terreiros De matriz africana e afro-indígena Nesse país Por isso que os terreiros Têm que ser respeitados Não se aprende cultura popular na escola Na universidade, não É dentro de casa Com os mais velhos Com a ancestralidade dos terreiros E a gente preserva isso Eu quero chamar meu filho Oxaguiã Pra cantar o coco Porque quando eu passar dessa Pra melhor Vai ter quem segura É isso aí A bênção é muito bem Simbora Ela não trata e não tempera O meu peixe Mesmo que ela me deixou Um pouco vadeia Um dia até pra fazer carro Comigo Chamou um amigo E foi porra dançar Eu me arrendei Agissei pela sem dó Acabei com o forró Antes de ele começar Purei o porto Tava um baro Pandeira Tava deixei o tamponeiro Porque sabia tocar Um amigo dela Correu o tanto que sumiu Ponto do Rio Correio Paraná Vamos embora Zé Reis Volta a jangada no mar Vamos embora Zé Reis Volta a jangada no mar Vamos embora Zé Reis Volta a jangada no mar Vamos embora Zé Reis Volta a jangada no mar Vamos embora Zé Reis Volta a jangada no mar Vamos embora Zé Reis Volta a jangada no mar Vamos embora Zé Reis Vamos embora Zé Reis Vamos embora, 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 Zé Reis Jaene, chega aqui que eu quero saber onde é que está mandando um passarinho. Zé Reis Vamos embora, Zé Reis Vamos embora, Zé Reis Mas eu queria me encontrar com seu mando é o passarinho. Eu queria perguntar a ele se oitão de casa é caminho. Mas eu queria me encontrar com seu mando é o passarinho. Eu queria perguntar a ele se oitão de casa é caminho. Eu queria perguntar a ele se oitão de casa é caminho. Oi, passarinho Eu queria perguntar a ele se oitão de casa é caminho. Eu queria perguntar a ele se oitão de casa é caminho. Eu queria perguntar a ele se oitão de casa é caminho. Eu queria perguntar a ele se oitão de casa é caminho. Eu queria perguntar a ele se oitão de casa é caminho. Queria perguntar a ele, doidão de casa é caminho Se inscreva no canal e ative o sininho 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 E ative o sininho E ative o sininho Se inscreva no canal e ative o sininho E ative o sininho Se inscreva no canal e ative o sininho 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 Ela quer me pegar, eu fui pra mata Fui buscar meu império, a danada da cobra Mordeu meu pé, que é cobra verde Boba de coral, ela é suruputu Ela quer me pegar, eu fui pra mata Buscar meu império, a danada da cobra Mordeu meu pé, que é cobra verde Boba de coral, ela é suruputu Ela quer me pegar, eu fui pra mata Salve nossos cabocos, salve a jurema sagrada Salve os terreiros desse país Nossos terreiros estão sendo incendiados Nossos terreiros estão sendo apedrejados Abaixa o racismo religioso Abaixa a intolerância religiosa de uma atriz africana Respeitem nossos terreiros Que bebeu jurema Segura Diga que bebeu jurema Diga que bebeu jurema Diga que bebeu jurema É pau, é pau, é pau Já é pretinho lá da jurema É pau, é pau, é pau Já é negrinho lá da jurema É pau, é pau, é pau Arranca doco da jurema É pau, é pau, é pau Segura É pau, é pau, é pau, é pau Maluquinho lá da jurema É pau, é pau, é pau Seu queba E seu torto da jurema É pau, é pau, é pau Seu chico preto da jurema É pau, é pau, é pau Seu capoeira da jurema É pau, é pau, é pau Diga que bebeu jurema É pau, é pau, é pau Seu pretinho lá da jurema É pau, é pau, é pau Seu negu lá da jurema É pau, é pau, é pau Arranca doco da jurema É pau, é pau, é pau Bala de aço da jurema É pau, é pau, é pau Seu tranca rua da jurema É pau, é pau, é pau Seu piramundo da jurema É pau, é pau, é pau Bilhão deitado da jurema Seu pepa-peda da jurema O seu torno da jurema Seu boiadeiro da jurema Seu marinheiro da jurema Seu capoeira da jurema Seu malunguinho lá da jurema Diga que bebeu jurema Diga que bebeu jurema Diga que bebeu jurema Diga que bebeu jurema Essa é a nossa resposta Essa é a nossa resposta Vamos sobrar Exu nas encruzas Vamos sobrar Exu Nas ruas, no mundo, na casa Muita intolerância Exu é a comunicação Exu é o átomo da comunicação É o átomo do movimento Não tem nada a ver Com esse conceito midiático satanizado Qual falaram Exu? Exu é isso aqui É o movimento de pessoas É a comunicação Vamos democratizar a comunicação Com a bala no eixo Préba! 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 Quero mais uma vez agradecer A Lei Aldeblanc, a Secretaria de Cultura do Governo do Estado de Pernambuco Vida perene, a Lei Aldeblanc Vamos garantir recurso pra cultura Libera o fundo, minha gente A cultura é importantíssima na identidade de um povo O povo que não tem cultura não sabe pra onde caminha Agradecer aqui Paula de Renoa, que é o teatro Ao janeiro de grande espetáculo Que fez uma parceria conosco Parque Dona Lindu E Alice Alodê, proponente do nosso projeto Ao corpo de humingada Parceria com Afonso Oliveira Vida longa, que a Lei Aldeblanc possa ser perene Para a cadeia produtiva da cultura desse país Eu quero meu ministério da cultura de volta E eu quero meu país de volta Eu vou fechar com essa música Essa música que eu vou terminar aqui, esse show Ela retrata o sentimento de indignação Ela retrata o sentimento de invisibilidade Porque a grande mídia Trata com a nossa música A música preta A música dos terreiros A música dos povos indígenas E dos povos de matriz africana Tá na hora do palco Tá na hora do palco O povo preto ser respeitado Tá na hora do palco O povo de terreiro ser protagonizado Tá na hora do palco Aparecer na televisão Tá na hora do palco Pra derrubar as concessão Tá na hora do palco Chegou os pontos de cultura Tá na hora do palco Pra fruter com a estrutura Tá na hora do palco Trazendo arte em suas gentes Tá na hora do palco Fazendo a cabeça da gente Tá na hora do palco Bem chegando as eleição Tá na hora do palco Sou mais a participação Tá na hora do palco Do que elas como représentação Tá na hora do palco Que o machuclero como representação Que os pastores como representação Tá na hora do palco Tá na hora do palco Tá na hora do palco Pra as mulheres serem respeitadas Povo de terreiro sempre antagonizado Pra aparecer na televisão Pra derrubar as concepções Chegou aos pontos de cultura Pra fuder com a estrutura Trazendo um arte insurgente Fazendo a cabeça da gente Vem chegando as eleição Sou mais a participação Que o vasufreiro como representação Que os pastores como representação Dá na hora do palco 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 O povo preto ser respeitado Dá na hora do palco Povo de terreiro ser protagonizado Dá na hora do palco Pra aparecer na televisão Dá na hora do palco Pra derrubar as concepções Dá na hora do palco Chegou o povo da cultura Dá na hora do palco Pra fuder com a estrutura Dá na hora do palco Trazendo um arte insurgente Dá na hora do palco Fazendo a cabeça da gente Dá na hora do palco E vem chegando as eleição Dá na hora do palco Tá na hora do palco Tá na hora do palco Muito obrigado a Leal de Blanc Muito obrigado ao governo do estado de Pernambuco Secretaria de Cultura Obrigado aqui, Barque Dona Lindu Um pouco de um vingado, Alícia Lodê Obrigado, Afonso Oliveira pela parceria Eu trago aqui a minha família Nós somos um terreiro de matriz africana Segura, segura Baixinho, mas segura Eu trago aqui O meu terreiro, Iléazel Xucaré Esse brinquedo vem de um lugar que são os terreiros Terreiro de matriz africana e afro-indígena De Pernambuco e do Brasil Trago aqui meu filho Rochagian Trago aqui minha filha Yalodê Trago aqui Tia Jai Trago minha filha Maíra Trago minha filha Jéssica Minha caçula Minha caçula Minha filha Inaê Minha filha Eloise Trago meu irmão, meu parceiro Meu queridíssimo Meu queridíssimo Jai Rasa Faurai Valdir Afonjá Trago meu orgão, preto orgão Daniel Duruegui Daniel Duruegui, guitarrista Jorge Luan Trago o mestre Quinho Mestre Quinho Mestre Quinho Gaetés É o mestre desse coco Foi do avô dele essa Zabumba aqui ó Essa Zabumba tem mais de 100 anos Essa Zabumba tem mais de 100 anos Foi dos bisavós, dos tataravós dos meus filhos E é por isso que a cultura tem que ser respeitada Que ela é secular Ela precisa ser valorizada Ela precisa de refúgio e de respeito E eu sou mãe Bete de Oxum Mãe desse povo todo Guadalupe tem um terreiro É o terreiro da umbigada E mãe Bete de Oxum Vai fechar essa Zambada Fingala que coco é ele É o povo de umbigada Fingala que coco é ele É o povo de umbigada Fingala que coco é ele É o povo de umbigada É o povo de umbigada Fingala que coco é ele É o povo de umbigada É cabeça de rádio É cabeça de rádio É cabeça de rádio É cabeça de rádio Cadê a rádio do povo preto É cabeça de rádio Cadê a rádio do povo indígena É cabeça de rádio Cadê a rádio das mulheres É cabeça de rádio Cadê a rádio da cultura É cabeça de rádio É cabeça de rádio Cadê a rádio da cultura É cabeça de rádio 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 Cabeça de rádio é uma provocação É uma reflexão Cabeça de rádio E Cabeça de rádio Cabeça de rádio É uma ressignificação Pela invisibilidade Que a grande mídia trata nossa música Que a cabeça lhe rode 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 Que a grande mídia trata nossa música 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 Porque nossa música não toca não Cabeça de rádio E a cabeça de rádio Cabeça de rádio Mas a cabeça de rádio Cabeça de rádio Cabeça de rádio Cabeça de rádio E essa música aqui tem mais de 100 anos Isso aqui ó Isso é o patrimônio desse país Não só ela Todas as abombas Desses terreiros pretos E afroindígenas Se foi do bisavô de Quim Você imagina o tempo E um já está pertinho de 60 Na minha mão esse zabomba tem 25 Que é a idade desses meus filhos aqui E eu resgatei porque ela estava parada Porque a família não tinha autoestima Porque a polícia Não dá sossego aos terreiros Não dá sossego aos tambores Porque o Estado Não tem respeito Não tem compromisso Não tem recurso Abaixo a violência policial Abaixo a intolerância religiosa Vida longa Nossa cultura popular Muito obrigado Obrigada 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 Obrigada